Jornal Cidade.net a nebulosidade. Amanhã também de novo de manhã, nublado à tarde, o céu claro, Carla, e depois, no fim dos sábados em diante, o sol brilha durante todo o dia. Mas, nublado, mas sem possibilidade da chuva voltar? Não, sem possibilidade de chuva, Carla. Infelizmente, a chuva já foi embora. Tem previsão de chuva para o estado de São Paulo, mas é mais na faixa litorana e divisa com o Rio de Janeiro e Minas Gerais, Carla. Melhorou um pouquinho a umidade relativa do ar, Burico? Melhorou ontem. A mínima foi de 57%, onde estava rodando alguns chuvisqueiros, alguns momentos do dia, uma caroinha muito fina. Então, isso ajudou a melhorar um pouquinho a umidade relativa, mas não a qualidade do ar, porque ainda tem muita poeira e suspensão, né, Carla? Ah, com certeza. E a temperatura, você já havia alertado que do fim de semana para frente vai subindo? Vai sim, a partir do final de semana, variando de 36 até chegando até 40 graus mais no começo da semana no último dia de inverno, a previsão, dia 21, a previsão é que a máxima chega aos 40 graus, Carla. Muito bem, vamos aguardar, então, a chegada de mais essa onda de calor aqui na nossa região. Burico, obrigada pelas informações, tenha um bom dia e um bom trabalho. A você também, um bom dia e um bom trabalho, um abraço a todos. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo. Grupo JC E aí E aí E aí